Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Luciano Juba chega à capital baiana, vocês vão ver algumas imagens dele chegando aqui, já respondendo algumas perguntas e também nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma bela de honra reportagem, onde fala por que Luciano Juba preferiu escolher o Bahia. E outra coisa, o Bahia deu chapéu em Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Curitiba, Cuiabá e São Paulo, pois é, o Bahia deu chapéu em todos esses clubes e conseguiu trazer Luciano Juba para cá, vocês vão ver tudo isso no vídeo de agora, então fica comigo até o final, porque a gente vai falar muito sobre esse assunto, tá bom? Antes de mais nada, seriam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas minha cara, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, a gente peça aquele favorzinho que não custa nada, chega aqui assim, do ladinho, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e de ceboa para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda também, tá? Bom, galera, antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui, porque assim, os torcedores do esporte estão super revoltados, porque o Luciano Juba veio para o Bahia. Primeiro, porque é um rival, né? Eles têm aquela coisa de rivalidade com o Bahia. E segundo, porque o Luciano Juba veio de graça. O Bahia conseguiu simplesmente trazer o melhor jogador lá do time do esporte, um dos melhores jogadores em termos de estatística, de graça para cá. O esporte não vai lucrar absolutamente nada. E olha que o esporte teve até a oportunidade de receber 4 milhões por isso, mas não quis e depois, quando mudou de ideia e quis correr atrás, não deu mais tempo. O Luciano Juba não chega como salvador da pátria, tá? O Luciano Juba chega como jogador para agregar, vai ser mais um atleta de qualidade que chega para o Bahia, vai lutar pela sua posição e eu espero que ele ganhe posição, que ele jogue muita bola aqui no Bahia, tá? Eu acredito muito que o Luciano Juba chega para agregar. E falando em Luciano Juba, ele chegou hoje há poucas horas aqui em Salvador. Infelizmente, eu não pude ir porque eu tinha outros compromissos de trabalho também, mas cheguei aqui agora e vou trazer para vocês algumas imagens de Luciano Juba, a primeira entrevista dele. Aqui é uma parte da entrevista que ele deu ao canal do Pulco. Quem quiser ver o restante todo, vai lá no canal do Pulco para assistir. Primeiras palavras dele aqui. Fala. Mal chegou, mas você acredita que dá tempo seu nome ser publicado no BID e quem sabe até domingo você está pelo menos entre os relacionados? Não, espero que possa dar tudo certo aí, né? A gente já vinha conversando para que, se Deus quiser, a gente possa estar de qualquer forma aí dentro de... na Arena domingo para que a gente possa estar ajudando aí da melhor maneira possível. Mal chegou, mas você acredita que dá tempo seu nome ser publicado? Tá aí, o atleta já chegou dizendo que quer ajudar da melhor maneira possível. Eu vou trazer aqui mais uma outra fala dele quando ele chegou. Agora, a primeira que vocês viram foi do canal do Pulco. Agora eu vou trazer aqui, de lá direto, de Ulisses Gama, tá? Ele que estava lá também, fazendo a cobertura. Eu vou trazer aqui para vocês. Fala aí. Cadê o som? Solta o som, DJ. Tem que mandar um abraço aí para o Brasil. Falar que vai acontecer o senhor aí para estar dentro de campo. Isso deixa que ele já está vendo bastante alegria aí para a torcida. Aliás, eu vou levar. Um abraço a todos. Um abraço a galera do canal, para o regionista do Baixo. Júlio, manda uma mensagem para torcida do Baixo rapidinho. Tá aí galera Palavras de Luciano Juba Como atleta do Bahia Já vai, tá desembarcando hoje O contrato dele se encerra hoje Com o time do esporte, dia 31 A partir de amanhã ele vai assinar com o Bahia E aí o Bahia vai correr atrás De tentar oficializar logo Fazer logo todos os trâmites burocráticos E tentar ainda encaixar o atleta no BID Pra ver se ele fica até liberado Pra poder já quem sabe Pelo menos estar no banco de reserva no domingo Até porque com a contusão de Cauli Abriu uma vaga, uma lacuna Nesse meio de campo do Bahia, tá? Mas agora bora falar também Por que que Luciano Juba Veio pro Bahia? Por que? A gente vai trazer, eu vou trazer aqui pra vocês Essa reportagem muito bacana Antes da reportagem deixa eu só colocar aqui Essa foto do Luciano Juba, caiu bem, né? Vamos falar a verdade? Caiu bem essa camisa do Bahia aí com o Luciano Juba Mas aí eu quero trazer agora pra vocês Por que o Luciano Juba escolheu o Bahia? Eu vou trazer aqui a reportagem do GE Muito interessante, muito bacana Vou colocar na tela pra vocês acompanharem comigo E entender Eu acho que os motivos até são meio que óbvios, né? Entre ficar no esporte hoje Na segunda divisão O time está disputando a segunda divisão Que está com o poder financeiro bem aquém Do que o Luciano Juba pretende pra carreira dele E vir para o Bahia Hoje o Bahia, SAF O Bahia hoje sendo liderado pelo Grupo City O seu futebol Com portas abertas aqui no Brasil E para o restante do mundo Europa, Ásia, Estados Unidos, Oceania Eu acho que fica meio complicado E fora com a relação financeira também Enquanto o esporte tem uma limitação Tinha uma limitação Para poder tentar melhorar o salário do Luciano Juba Aqui no Bahia Simplesmente ele vai ganhar quatro vezes mais Triplicar o salário O atleta que foi muito assediado Por vários clubes no Brasil O Bahia deu chapéu em vários clubes Bora acompanhar comigo aqui essa reportagem Que eu vou trazer as melhores partes pra vocês Por que o Bahia? Entenda a decisão de Luciano Juba Em saída ao fim de contrato no esporte Luciano Juba chega ao fim do contrato com o esporte Nessa quinta-feira hoje, 31 de agosto E transfere-se ao rival nordestino Mas focado no próprio plano de carreira O futuro na Europa, tá? Por Camila Alves, lá de Recife Vou pular aqui essa primeira parte Isso aqui tudo a gente já sabe Tá aqui Luciano Juba E aqui ó A escolha de Luciano Juba pelo trículo baiano Causou revolta na torcida rubro-negra Não só pela saída da prata da casa No meio da temporada Mas também por perdê-lo Para um dos principais rivais E sem receber nada por isso Mas aí a culpa é da diretoria A decisão contudo Não tem nada a ver com a relação histórica Entre as duas equipes Dois fatores na realidade Foram decisivos para a Juba E seus representantes escolherem o Bahia É plano de carreira desportiva E financeira a longo prazo Resumo o empresário do atleta Rafael Normandes E aqui ó Vamos continuar aqui a reportagem Após quatro temporadas como profissional Juba está em um momento de carreira Em que busca por valorização financeira Para construir a base de sua família A esposa dele está grávida Seu primeiro filho E os pais vivendo no Curado 1 Região metropolitana de Recife E agora com certeza vai poder melhorar as coisas Enquanto o esporte Ofereceu proposta de renovação Dentro do limite do clube Proposta bem abaixo do que o Bahia ofereceu Por exemplo O mercado ofereceu valores triplicados E até quadruplicados Em relação ao esporte Juba recebia um salário em turno De 60 mil E passará a ganhar uma média De quatro vezes mais Aqui no Bahia Inclusive tem até vindo aqui no canal Falando sobre isso aí Antes do Bahia Atenção a isso aqui ó Antes do Bahia Pelo menos outros cinco clubes Também procuraram oficialmente O staff de Juba Cruzeiro Vasco Botafogo Curitiba E Cuiabá Sendo que esses três últimos Botafogo Curitiba E Cuiabá Ainda falaram em valores Mas as conversas não avançaram O São Paulo também Soldou o atacante Só que quando o São Paulo chegou lá O negócio já estava praticamente fechado Com o grupo City Então não tinha mais como o São Paulo O Bahia também Deu outra pernada no São Paulo As conversas no Bahia Foram conduzidas pelo diretor Carlos Santoro E cativaram as atenções Pela possibilidade de desenvolver a carreira E conquistar espaço No futebol internacional Através do grupo City Responsável pela gerência do Tricolor Através da SAP O grupo City tem condições De fazer negócio Dentro do próprio grupo E também para outros clubes Não envolve intercâmbio São compras É algo que acontece também No Botafogo Com o Textor Dono do Crystal Palace E do Lyon Eles fazem venda Dentro do próprio clube Do grupo E fora que o grupo City Também é muito bem relacionado Com vários clubes No mundo inteiro Isso é algo que a gente já sabe Na visão do staff Luciano Juba Tem perfil para atuar na Europa Mas devido à idade Agora com 24 anos Foi preciso apostar Em um caminho alternativo Para buscar esse objetivo As principais ligas da Europa Vêm no Brasil Pegar jogadores de 17 18 anos Como Vinícius Júnior Hendrik Entre outros Juba é jovem Mas não tem esse perfil A gente considera que Juba Pode chegar Em um clube internacional Só que às vezes O caminho para chegar Precisa ser mais alternativo Não é Sevilha Real Barcelona Mas a gente pode entrar Na Europa Nesse caminho E aqui Para finalizar Os clubes Que o grupo City Administra O que isso aqui A gente já sabe E outra coisa também A conversa sobre outros clubes Do grupo City Inclusive Esteve em pauta Durante as negociações Como o plano B Caso o Juba Não pudesse jogar pelo Bahia A janela de transferência No Brasil Fechou no início de agosto Antes do término Do contrato do atacante Com o Sport Então havia aquela dúvida Se ele ia poder jogar Aqui no Bahia A CBF Contudo autorizou A atuação de Juba Aqui no Bahia Então esse plano B Não precisou Ser acionado Desde o começo Quando iniciou as negociações A CBF Já tinha falado Que ele poderia jogar Mesmo assim A gente sempre teve Um plano B assinado Juba poderia jogar Em qualquer outro clube Do grupo City Se por acaso A janela estivesse fechada Para o país Ou seja Se por acaso Tivesse algum problema E o Luciano Juba Não pudesse jogar pelo Bahia Como estava todo mundo Desconfiando Ele já tinha Já um acerto Com o grupo City Para poder atuar Em qualquer outra equipe Do conglomerado Tá bom? Bom galera É isso Todas as informações Com relação a essa transferência De Luciano Juba Todas as informações Inclusive a chegada dele Hoje aqui em Salvador E que ele seja muito feliz E traga muitas felicidades Da nossa nação tricolor Tá bom? Bom vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado E volto a qualquer momento Trazendo mais informações Do nosso Bahia Você é Bahia? Se você é Bahia Você está no lugar certo Fui! O que você é Bahia? 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 O que você é Bahia?